E aí galerinha que fala que é o Kotoroha e estou criando um vídeo para vocês tudo Belezinha? Reservei trazer para vocês o mundo de Final Fantasy Máxima, é um dos jogos da Square Enix, vamos deixar vozes em japonês mesmo Então é um jogo da série Final Fantasy, vou estar jogando pela primeira vez, então vamos lá Tic-tac, 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 tic-tac 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 E... estamos no jogo. A gente não pode mexer na câmera. Como sempre, o gráfico da Square Enix é impecável. Não pode mexer na câmera. A gente 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 não pode mexer na câmera. Amém. Amém. Ita! La! Nandaよね。 O客さんがいるんだぞ。 Ah! Nobiste禁止! Atomameじゃなくて、外でもちゃんと おねちゃんって呼ぶこと。 Um. だから声大きいって。 Sumi-mase- Nanda-yo. O-nee-i-chan. Olha que coisa! O que é? Bem... O que é que você está lá? O que é? O que é que você está aqui? O que é que você está aqui? Quem está aqui? Mas eu estou aqui, então... Eu estou aqui também. É... Ah! É isso mesmo! É isso mesmo? O que é isso? Mas... É isso mesmo, por favor! O que é isso? Oi! T... 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 Então, não, não... Não, não... Bem, sim... Bem... 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 Quem está aqui no cliente... Quem está aqui? Não, não é outro dia mesmo... Bem... Isso é algo perigoso... Não... Er... 表agem. O que é isso? 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 Esse modo de espera aí eu não curti muito não, além de ser demorado ele é muito Pra me tornar um attaches aoоляço, é o mesmo? Mas eu estou aqui no seu hospital, não esteja por aí? O que é que eu estou aqui? Não, não é que eu não vou ficar aqui no que eu vou ficar aqui! Eu acho que o Brasil não tem mais nada! O Brasil não tem mais nada! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? O que é captura do Merinjas? A gente vai dar um monte de pokémon aqui, né? Ok, os primários. Usa Lira para a gente ver o status do inimigo. Tá, esse aqui que é bacana. Resistência dos elementos, status de alterações e benefícios. Tem fogo, fogo, gelo, raio, ar, água, terra, luz, escuridão, veneno, confusão, sono, cegueira, amnese. Esse amnese é diferente, hein? Loucura, fresno, parar, né? Seria parar. E condenada. Inutilidade e absorção. E os status, né? Tordomamento, coraça, escudo, espelho, revitalidade. Prisa, que seria pressa, né? Bravura, fire, magia, morte, ataques físicos, tá? Mágicos, pontaria, invasão, que seria esquiva, né? Defesa mágica e defesa física. Tudo já... Conhecido aí. Tá, é... O que que a gente ganha com ele? Chocobito, né? Que é o nosso chocobô, né? Nosso cavalito, né? É... O que que nós ganhamos dele? Poção e verdura de Yashin. Hummm... Esse é o alimento dele, né? Beleza. Beleza. O que? Irmã! O que é isso? Eu vou fazer Gen. Fazer uma estratégia com Mirage... ...Gemgem. Então é isso aí. O que é isso aí? É isso aí? só que estou fazendo. O que é isso aí? É, eu vou fazer uma estratégia com Jemgem. Eu vou fazer uma estratégia muito diferentes. Muitas pessoas que podem pedir a 생각-feira, né? Ok. Eu vou fazer uma estratégia com o cara-feira, né? O que é isso aí? Eu vou fazer uma estratégia com o cara-feira. Eu vou fazer uma estratégia com o cara-feira. É, uma coisa que eu não gostei foi esse mod de espera, olha lá, eu acho isso meio... Meio chatinho, né? Você tem que esperar pra você poder... Pra você poder... Eu acho que estou conseguindo... Então eu vou colocar o jardim do Minachoo! É isso aí, né? Pokémon Puro, galera! Carinha, puro, puro Pokémon com gráfico da... o gráfico da Scraenix, né? Não precisa colocar outro nome, não. Tá ótimo. Ué! F...本当 da! GEMにヒナチョコボが入ったね! Fai, nao desu! 次は、そのヒナチョコボを頭にのせのせしてみるのです! こんな感じ nao desu! ふぅ... ふぅ... ウッツヒルで弾がランに乗ってたのは、そののせのせって状態だったわけね。 はいなのです! こうしてると、弾はとても楽なのです! お、楽なのか? なぜのせしていると、みんなのヒットポイントが合わさって、パワーアップしてるような状態になるのです! もう!まるで合体メカみたいじゃん! E aí? A gente pode fazer isso, por favor, atingir em todos os outros. Por favor, se você for atingir em torres ou atingir em torres, se você for atingir em torres ou você pode gerar o golpe e empoderar, você pode fazer as coisas se torceram em torres. Se você for atingir em torres, você pode fazer uma forma sem o mais. Se você for atingir em torres, você pode usar tudo bem. E aí E aí E aí Formação Tá então Eles A gente vai montar Eles vão cair em cima da gente Então isso dá atributos também né E aí E aí E aí E... Além disso, o rãn e o lãn são o obito e primoro, onde você consegue fazer, pode ser mudanças. Você não consegue fazerukurado bastante mais grande em você, quando você quer que você tenha se o obito, quando você quer que você tenha se o obito, é quando você quer que você tenha pronto para ser um obito. Para você tentar já a vara melhor, então vamos tentar experimentar um pouco. Estou em um lugar de um lugar? O que é que você quer? O que é que ele é? Ele tem um caminho de caminho. Então, o que é isso? Sim, eu estou vendo. Esse cara é um homem de verdade. Você não tem uma vida? Não tem um homem de verdade. Você tem um mundo todo em que você vai enviar em todos os lugares. Você pode enviar tudo para ver o que você vai enviar. O que é que você vai enviar? O que você quer? O que você quer? Todos os outros são diferentes, então eu vou procurar um gólem. Troca o tamanho. É, não quer trocar de tamanho de jeito, maneira, né? Tá, mapa mundi. Ah, aqui é o mapa mundi, hein? Masmurra, regiões e povoados. Ah, e o zoom, né? Eu queria ver como é que troca de tamanho, né, meu jovem? Você não quer trocar de tamanho, né? É, não quer trocar. Paciência. Ah, é a árvore de habilidade, né? Tá, vamos colocar mais... Já tem que desbloquear essa habilidade, né? Tá, então vamos aqui. Tabuleiro mágico. Beleza. Habilidade de escolta. Cabeçada. Não tem... HP, né? Quantas habilidades, né? Tá, escolta. E esse aqui, cabeçaço. Que habilidade dele. Tá. Tem mais dois, né? Tem um grande e outro menorzinho. Talvez pode ser a evolução dele, né? Habilidades aqui. Formar torre. Formar torre. Beleza. Formação aqui. E sabedoria popular. O que temos aqui? Isso aqui é lira. Pode parecer complicado, galera, mas não é complicado não, tá? É questão de... Pra quem já jogou os outros Final Fantasy, qualquer um deles, não é nada desconhecido. É isso que eu queria saber como é que você... Que eu troquei de tamanho ali... E agora você não quer trocar, né? É, não faço ideia. Não faço ideia. Mas enfim... Vamos ter que andar, né? Não faço ideia. Vale, eu acho que vou. Eu acho que vou. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok. Ok, vamos lá. Vamos lá. Ok, vamos lá. É o Dark Crevas. O que é? 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 Já era. Foi apressado. Nossa, ele já me massacrou ali. Nossa, esse modo espera é muito ruim. O que é? 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 Não, pessoalmente. Obrigado. O que é? O que é? Por isso, a pena, desde o Dan Koteca... Ok, a planting dest었어요. O que? Sofronts? Um, e tal! Eu tive um cara? O que é? Se você olhar, eu vou olhar para você. É uma coisa interessante, mas... Ué! Mas, eu não posso entrar no mundo do mundo do mundo. Mas, eu não posso entrar no mundo do mundo. Eu não posso entrar no mundo do mundo. Eu não posso entrar no mundo do mundo. Pause... É, realmente... Ah, isso aqui é para guardar a partida. Não, no controle é muito confuso. Os comandos. Pessoal, eu queria que não inventaram aqui. Hum, velocidade de combate. Mais rápida, né? Hum... 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 É, realmente aqui não tem... Não tem... Eu acho que é só no início mesmo. Bom, mas enfim, galerinha É, não quer trocar mesmo de tamanho Que coisa, né Bom, galera, mas é isso aí Um vídeozinho rapidinho só pra vocês pra galera Esse jogo Como todo jogo da Square Enix e jogo da saga Final Fantasy São jogos bem demorados Os 500 são bem demorados também Tem muita coisa Mas à medida que a gente vai jogando A gente vai descobrindo, vai aprendendo Vai pegando o jeito Então, não é coisa tão assim Difícil não A gente vai jogando A gente vai jogando A gente vai jogando A gente vai jogando E aí Ok, Shuku Shuku compras Também já tem o que A gente é conhecida também na Saco e no Afonso, né? A gente compra as coisas. Tem um Pinguis para comprar. É, por enquanto não compra nada. Bom galera... O que você está fazendo? E o dinheiro está bem? É bem claro, né? Bem, bem. Eu também tenho muitas coisas que me chamam, então. Um pouquinho, por favor. Bom, galera, como eu estava dizendo, é um jogo bem demorado, então é só mesmo para vocês verem, conhecerem, é um jogo que está meio perdido e que pouca gente conhece, então é um jogo muito massa, tá? Muito massa mesmo, vale muito a pena conferir, pena que não tem PT-BR, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado ou não, não deixem de comentar, dê um tapa no like, se você não é inscrito, se inscreve no canal, dê um joinha e é isso aí, com o outro vídeo eu queria sair daqui, falou, até mais e sayonara!